Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal e ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira lemoc.com.br E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto Falando trazendo pra vocês a continuação do detonado de Zelda Twilight Princess. Vamos continuar exatamente da parte que a gente tinha parado aqui, fora do castelo, fora do Templo da Água. Agora a gente tem que chegar lá no castelo bem rapidão, levar a Midna pra Princesa Zelda e é pra lá que a gente vai rapidinho. Então vambora. Esse vídeo parece ser um pouco mais curto do que os anteriores, tá? Então vamos rapidinho pra lá. A gente vai pro castelo pela cidade. Vocês sabem onde fica aqui a cidade do castelo. Vou até dar uma acelerada aqui no vídeo pra ficar mais dinâmico. Beleza, então. Chegamos aqui na cidade. Vamos entrar aqui no Square. E aqui é o seguinte. Alguns gatos vão começar a nos perseguir, tentar conversar com a gente. Mas a gente não precisa falar com eles. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos aqui direto lá pro bar da Thelma. Que fica aqui embaixo. Se a gente tentar andar pelos outros lugares aqui da cidade, as pessoas vão se assustar. Tá vendo? Esse mercador aqui, ó. Ele se assusta quando a gente chega perto. Então não adianta a gente tentar fazer nada. Vamos aqui, ó. No bar da Thelma. Aí vamos tentar entrar pela porta primeiro. Beleza, o link foi chutado pra fora. A gente vai sair. E pronto, agora vem o gato dela que vai conversar com a gente. Como vocês sabem, o link, em forma de lobo, consegue conversar com os animais. Ela fala, ah, você é o link, correto? Vou dar uma cheirada. Pra conferir se é realmente o link. Ela fala que ela se apresenta como o Luiz, ela é a gata da Thelma. Olha, vê que tem mais um paciente, né? Mais uma paciente que é a Midna. Ela fala que precisa ir até a Princesa Zelda. Tô pulando as falas, porque eu já tô explicando pra vocês o que tá acontecendo nas falas. E aí, a Luiz vai nos ensinar como chegar na passagem secreta aqui, na passagem de água. Que nos faz chegar até o castelo. Então, vamos lá. Só empurrar essa caixa aqui primeiro. Beleza. Sobe aqui. Oh, caramba. Sobe aqui. Sobe. Aí. E só entrar pela janela aqui. Agora que é o seguinte. Como vai ter muita gente ali embaixo, nós temos que tomar cuidado pra não quebrar esses vasos. Não deixar esses vasos caírem no chão. Porque se cair, as pessoas vão ouvir e vão nos expulsar. Fora também que não podemos também cair lá embaixo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de atravessar essas cordas. Pra não termos nenhum problema. Apareceu uma opção de listing. Listing. Vamos ver. Se aparece de novo. Aqui. 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 Ela fala. Ah, como chegou esse ponto de monstros andando pelas ruas da cidade? O que no mundo os soldados de Hyrule estão fazendo? Os Gorons são muito mais confiáveis do que eles. Ah, é verdade. Ela deixou um Goron ali. Pra proteger o bar aqui. Bom, vamos tomar cuidado aqui pra não derrubar esses vasos. Vai. Aê. Aê. Foi. As soldadas devem estar com medo ali embaixo. Não vou parar pra ouvir a conversa deles. Deixa eu seguir direto por aqui. Beleza. Nós vamos cair nessa sala aqui que tem esse cara cheio de ouro e esse fantasma aí. Pra atacar o fantasma é simples. Ativa os sentidos. E... Taca-lhe pau. No fantasma. Beleza. Pegamos aqui a alma do fantasma. Agora vamos falar com o cara doido aqui. Ele vai falar que... Vai agradecer, né? Por a gente ter acabado com o fantasma. Perguntou se a gente pode ser chamado de dog, né? E ele se apresenta como Giovanni. Ele apresenta... Ele... Ele falou que ele ficou consumido pelo greed. Eu não sei exatamente o que isso significa. Há muito tempo atrás. E acabou vendendo a alma dele pra criatura da escuridão. Que fez isso com ele. Ele ficou preso, né? Ele tá meio que congelado com o gato dele na cabeça. Não pode ver a namorada dele. E então ele vai pedir pra gente derrotar... Olha eu gaguejando. Ele vai pedir pra gente derrotar os 20 soldados... Os 20 soldados não. Os 20 fantasmas. Que ainda tem aí por Hyrule. Pra poder livrar a alma dele. Daí ele fala assim. Que uma vez que a chuva parar... A gente pode voltar atrás... Cavando... Em volta da parede de frente... Onde o gato faz alguma coisa. Eu não entendi muito bem essa frase. Eu vou tentar ver melhor o que que é. E quando eu precisar fazer isso... Com certeza vocês vão saber aqui no vídeo. Mas... Beleza. Não é o que nos interessa no momento. Ele vai nos abrir aqui a passagem... Pra nós descermos até... Os esgotos aqui. E a gente poder chegar no castelo. Então vamos correndo aqui direto. Não precisamos nem... Nos preocupar com os inimigos. Mirar aqui. Morde. Agora é só seguir. Ok. Tem umas aranhas aqui. Vamos bater nelas. Essas aranhas são chatas, cara. Aí. Matei a primeira. Matar a outra. Tá aqui em cima. Vem. Toma. Toma. Morre. Morreu. Ok. Pega o graveto que tem aqui no chão. Acende ele. Acende ele com o fogo aqui. E queima essa teia. Beleza. Pode jogar o graveto. Não. Joga não. Joga não. Joga não. Pega de novo o graveto. Vai ter que acender aqui. Aqui não faz tanta diferença, né? Quais tochas você acende. Porque... Acender as tochas não vão mudar em nada. É... Só é bom pra gente ter um fogo mais próximo aqui. De qualquer forma eu vou acender. Já que tá aqui, né? Beleza. Tochas acesas. Vamos guinar esses morcegos. Saiam. Não vai ter como. Vou ter que matar. Vocês bostam. Vai. Matei. Beleza. Vamos acender de novo aqui. Agora subir aqui. E subir nessa plataforma aqui. Queimar essa outra teia. Agora realmente a gente não vai precisar mais dos gravetos. Pode ignorar esses inimigos aqui. Não faz diferença alguma. E a gente cava aqui no meio. Ok. Acabamos. Chega nessa parte. Que não conseguimos nem ir pra nenhum lado. Só vir direto pra direita aqui. E ir passando pelas cordas. Filho da mãe. É melhor matar os inimigos, hein? Ah, Fê. Vem. Toma. Fica na água, aí. Toma. Vamos subindo. Vocês não precisam se preocupar, né? Assim. É. Em ter precisão aqui nessas cordas. Que isso acontece cagada se acontecer isso. Se você pular errado. Igual foi o que eu fiz. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Beleza. Vou matar esse cara aqui. Não sei se eu matei, mas também não faz diferença. Subindo. Toma. Opa. Foi seco, hein, jovem. Opa. Filho da mãe. Toma. Certo. Aqui nós não conseguimos fazer nada, ó. Não tem como subir em lugar nenhum. Então. Podemos seguir direto pra porta aqui. Vamos chegar numa parte externa do castelo. Também não tem segredo passar por aqui. É facinho. Nós já passamos por aqui antes. Bem no comecinho do jogo. Vocês devem se lembrar. Primeira vez que o Link visitou a Princesa Zelda. Passou por aqui. Mas aqui é bem tranquilinho mesmo de passar. Vamos lá. É só seguir por aqui. Vou pular aqui. Tomar cuidado. Tem que passar rápido nesse negócio, senão a gente cai. Vamos voltar lá. Vai rapidão aqui. Ai, que droga, cara. Eu tô perdendo o tempo certo de pular no negócio. Mas agora vai. Tá vendo, ó. A gente tem que aproveitar quando bate o vento, ó. Bateu o vento. Você vai rápido. Aí. Agora sim. Pode descer aqui. Cair aqui no telhado. Vou dar um ataque aqui. Beleza. Vai, sobe aí. Chegamos na torre. Agora vai ter o diálogo. Na verdade, tem que chegar lá no quarto da Zelda primeiro. Agora sim. Aí está a Zelda. A Midina pergunta como que nós fazemos para quebrar a maldição nesse, né? Que no caso no Link. Como que faz para quebrar a maldição no Link. E ela fala, é. Esse é o escolhido. Você precisa dele para salvar o mundo. É por isso que você precisa ajudar o Link, princesa. Agora ela fala que esse poder que está na gente agora. É um poder diferente do que aquele que nos afetou a primeira vez. Que nós passamos a cortina ali da escuridão. Que esse poder que está nos transformando em fera dessa vez é um poder muito mal. E ela fala que o nosso mundo é um equilíbrio. Assim como a luz manda a escuridão para longe, também existe a benevolência para banir o mal. Ele fala para a gente seguir ali para a tumba sagrada, alguma coisa assim. Grove, eu não lembro exatamente qual é o significado. Onde tem, onde fica as terras guardadas pelo espírito de Farron. Ou seja, lá em Farron Woods, no começo do jogo. E lá a gente vai achar a lâmina que bane todo o mal, que é a Master Sword. Que tem praticamente todos os jogos do Zelda. Ela fala que a Master Sword é uma lâmina sagrada que o mal nunca pode tocar. Ela fala que o mal nos consome como uma veia negra. E que essa lâmina é a única coisa que pode livrar isso da gente. Então, ela fala para a gente voltar agora lá para a Farron. Ela fala que como nós, ela tem poderes também cedidos pelas deusas. E a Midna pergunta se o Link pode ir para a floresta sozinha. E faz um último pedido, né? Para que ela seja ajudada. A menina aí está passando mal. Ela quer procurar, na verdade, o espelho da escuridão. E a Zelda resolve tomar uma outra atitude. Ela fala que acredita em entender o que e quem ela é. E que toda essa punição que a Midna está sofrendo, né? Nesse momento, é uma consequência das ações dos humanos. Então, como uma espécie de, vamos dizer, redenção, a Zelda, pelo que eu entendi, é isso, né? Como uma espécie de redenção, a Zelda passa a vitalidade dela para a Midna. E desaparece. Olha lá, a Midna volta ao normal. E agora nós temos que voltar para a Farron Woods. Ela fala para a Zelda, né? Que ela pegou tudo que ela tinha para dar, mesmo ela não querendo. E... Agora nós já fomos transportados aqui para fora do castelo. Para poder seguir para Farron Woods. E agora nós temos que voltar para a Farron Woods. Beleza, então, pessoal. Pelo que eu vi, também o castelo agora ficou todo consumido por escuridão. E ficou inacessível. A gente não consegue mais voltar para o castelo. Mas é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar com o gostei, o favorito e o comentário. Se inscreva no canal para continuar acompanhando a série e os outros vídeos. E também acesse todos os links que estão na descrição para você me seguir no Twitter. Curtir a fanpage do Facebook lá no canal. E também curtir a fanpage Gamers Only Brasil. Além de comprar canecas legais lá na Lemoc com desconto, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.